O senhor me mostrou, amado, muitos dados inflamados lançados contra o presidente Bolsonaro. Eu vi ele envolvido por lanças, muitas lanças, e muitas dessas lanças chegavam a tocar no corpo físico dele. Eu vi o presidente Bolsonaro enfrentando algumas lutas, algumas dificuldades na questão física, na questão da saúde. Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, seja bem-vindo a um momento especial da visão profética, onde eu venho compartilhar aí alguns momentos que o senhor tem nos revelado, algumas palavras proféticas, algumas visões que o senhor tem nos mostrado. E eu quero, eu gosto sempre de estar participando, de estar mostrando para vocês, colocando vocês a par. São momentos que resultam a partir da oração, da busca, do estar na presença de Deus, da meditação na palavra do senhor, em nome de Jesus. Então é muito importante que você saiba que, quando a gente fala visão profética, é muito importante você entender que uma visão profética, na verdade, é um alerta da parte de Deus. Há uma diferença entre profecia e visões proféticas e um direcionamento espiritual. Às vezes o senhor nos usa para ministrar aqui profecias. profecias são projetos de Deus que vão acontecer, o senhor alertando. As visões proféticas são direcionamentos para que a gente possa estar orando, clamando mais, buscando mais a graça e a misericórdia de Deus, pedindo ao senhor estratégias para que a gente possa atravessar aquele momento e estar em segurança. Então, fica aqui comigo, eu tenho certeza que o que você vai ouvir, eu quero falar um pouco sobre o presidente Bolsonaro, sobre alguns personagens hoje que estão extremamente ativos na vida pública brasileira e também algumas questões fora da nação brasileira. E eu estava orando e o senhor me levou, então, a uma visão, amados, num primeiro momento, assim, bastante assustadora. O Espírito Santo me levou na beira de uma praia, uma praia, um lugar bem deserto, assim, e de repente, aquele mar normal, tranquilo, de repente, aquele mar, ele começou a recuar e recuar. E a gente sabe que o recuo do mar, ele sempre causa uma certa estranheza. Em alguns casos, em algumas situações, nós vimos que o retorno depois, posterior, foi, assim, de um grande estrago, até de tsunamis. E ali eu estava em pé, junto com o Espírito Santo, e aquele mar foi recuando, 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 a ponto de expor, assim, muita, sabe, muita sujeira mesmo que estava dentro do mar, né, dentro do mar ali. E foi muito distante, quase que, assim, a se perder, quase que na linha do horizonte, né. Ficou tudo seco, tudo seco. E o Espírito Santo disse pra mim que toda aquela sujeira que foi exposta, né, ela hoje já é conhecida, ela já não está mais escondida, e à medida em que os dias se passarem, elas se tornarão ainda mais evidentes. E ali ficou aquela situação, né, e eu disse, mas, senhor, a gente sabe que hoje há uma sujeira muito grande mesmo, né, porque o senhor estava mostrando ali aquela situação como a política brasileira, né, a vivência pública brasileira, né, em todas as instâncias, muita sujeira, e a água, né, representando ali a... o próprio Deus, né, retirando, retirando, né, porque a água, biblicamente falando, ela representa a presença de Deus. A água sempre foi muito presente na Bíblia, né, muito presente. A própria criação relata, né, que o mundo, né, pairava sobre a face das águas. Então, quer dizer, as águas, elas são uma manifestação da presença poderosa de Deus. E eu entendi que as águas recuando foi justamente Deus tirando tudo aquilo que porventura estava escondendo, né, impedindo as pessoas de enxergarem, pra que todos vejam. E o Espírito Santo disse pra mim que está chegando um tempo em que toda essa sujeira, ela vai se tornar tão clara e tão evidente que até mesmo aqueles que hoje, né, não acreditam, relutam, né, lutam muito no seu interior em acreditar que alguma coisa errada esteja acontecendo, até mesmo essas pessoas, elas começaram a enxergar. O Senhor disse pra mim que nós teremos aí momentos bastante difíceis, principalmente nas questões econômicas, mas que tudo isso se faz necessário justamente pra que as pessoas vejam aquilo que até no presente momento elas estão relutando, né, em não querer enxergar. Então nós teremos sim um aumento significativo da inflação, nós teremos aumento em todos os setores, em todos os setores. Vai haver assim um rebuliço, né, o setor alimentício vai pesar no bolso. O Senhor mostrou claramente pra mim, amados, que nós vamos ter, né, uma inflação aí, né, já saindo do seu controle. As contas públicas, elas estão completamente expostas e sem nenhum controle. Então vamos estar preparados pra isso. Somado a isso, o Senhor mostrou, amados, que o Brasil vai passar ainda por alguns momentos difíceis envolvendo questões climáticas, né, e também, amados, Deus continua mostrando pra mim situações bem problemáticas envolvendo multidões, tá, envolvendo multidões, eventos musicais, eventos, entre aspas, culturais, né. No segundo momento, o Senhor me mostrou, amado, muitos dados inflamados lançados contra o presidente Bolsonaro. Eu vi ele envolvido, completamente envolvido por lanças, muitas lanças e muitas dessas lanças chegavam a tocar no corpo físico dele. Eu vi o presidente Bolsonaro enfrentando algumas lutas, algumas dificuldades na questão física, na questão da saúde, né, e o Espírito Santo me levou a interceder, e é por isso que eu também estou aqui pedindo pra que você engrosse as fileiras na intercessão, porque realmente há um espírito maligno, há um espírito de morte pairando sobre a vida do nosso país, e, sobretudo, sobre a vida dos políticos, né, patriotas, os políticos de direita. O Senhor me mostrou, amados, uma fumaça, uma fumaça densa, muito escura, né, praticamente, assim, negra, subindo, subindo, com oferendas, oferendas e oferendas, ouferendas, rituais e rituais, há uma intensidade de trabalhos malignos, pra que venha esse espírito de morte, venha a ceifar vidas. Então vamos orar pelos políticos de direita, porque serão atacados em todas as instâncias. Mas eu vejo muito forte na questão física, muitos, né, vi a figura do presidente Bolsonaro e vi outros também, políticos de direita, políticos patriotas de verdade, sendo atacados. Então vamos estar orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia e guarde aqueles que têm sido um canal, uma referência, né. O Senhor me mostrou também, amados, vários documentos, vários documentos, não poucos, tá, e esses documentos, vindo à tona, vindo à tona, tá, eu vi quatro pessoas reunidas numa sala e como se fossem se preparando pra dar uma entrevista. Quatro pessoas sentadas numa bancada com muitos documentos, e a partir dessa entrevista, um grande rebuliço, um grande rebuliço vai mudar completamente os rumos da história do Brasil. E isso já muito perto aí de acontecer, muito perto. Mês de junho será um mês bastante tenso, bastante intenso, né. E eu tenho certeza que nós vamos ver coisas tremendas aí acontecerem em favor do povo de Deus. Mas, como eu disse, nós também teremos aí lutas na economia, né, muita diversidade na economia, teremos problema seríssimo aí de hospitais, né, de hospitais sem condições de atender à demanda, tá. Inclusive o senhor me mostra, amados, é, um, um, dois tipos de vírus voltando. Vírus que estavam assim até quase que meio que esquecidos, não se falava muito de doenças, tá. E o senhor me mostra pessoas com problemas no fígado. Muitas pessoas sendo atacadas com enfermidade no fígado. E muitas pessoas também com enfermidades, né, cardíacas. Mas as enfermidades localizadas no fígado, o senhor me mostrou assim uma multiplicação muito grande. Então vamos estar orando também nesse sentido. Agora, de maneira internacional, na política internacional, o senhor me mostrou, amados, o início de um novo foco de conflito. Um novo foco de conflito, tá, envolvendo aí três nações. Quer dizer, outras nações também, menores, mas nós vamos perceber a entrada, ou pelo menos, né, a simulação de entrada de três nações que são referência nesse conflito. Isso também já no início aí do mês de junho, né, no meio do mês de junho e julho, nós vamos ter esse conflito. Então, eu peço pra você, amados, que esteja orando, pedindo a Deus de verdade, não brincando com isso, amados. Infelizmente, me entrissesse o coração em ver, principalmente, os cristãos que deveriam e que têm autoridade pra mudar muito da história, muitas vezes de braços cruzados, achando que até isso que a gente fala é bobagem, é teoria da conspiração, e a gente sabe que isso não é, não é verdade, amados. O inimigo está avançando a passos largos para destruir a sociedade como ela hoje existe, né, pra destruir a vida espiritual das pessoas, pra destorcer, né. Eu tenho visto muita violência nas minhas orações, amados. Pessoas perdendo o controle, né, pais contra filhos, filhos contra pais, pessoas perdendo, assim, a paciência e do nada, né, se destruindo, infelizmente. Então, não pare de orar, irmãos. Coloque a sua casa, a sua família no altar de Deus, ore com grande intensidade e não vamos permitir que o inimigo venha destruir o nosso país e venha tocar, principalmente, na nossa família. Amém? Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe, deixe o seu like, faz um comentário, muito importante. E se você não segue ainda o canal, entra aqui, amado, e segue a gente em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo encontro. Tchau.